Os repasses federais aos estados cresceram 18% em 2011. Os dados são do Ministério da Fazenda. Com esse crescimento, o valor que o governo federal enviou aos estados no ano passado chegou a mais de 101 bilhões de reais. A distribuição da receita segundo o mando da Constituição Federal representa um mecanismo para amenizar as desigualdades regionais e promover o equilíbrio socioeconômico entre estados e municípios. Do total repassado do governo federal aos estados, R$ 19,5 bilhões foram para a região norte, R$ 35,3 bilhões para o nordeste, R$ 29,3 bilhões para o sudeste, R$ 7,2 bilhões para o centro-oeste e mais de R$ 12 bilhões para o sul. O Tesouro Nacional estima que os fundos de participação de estados e municípios cresçam 14,22% e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação aumente 14,64%. Para aumentar a capacidade de investimento dos governos estaduais, o Ministério da Fazenda autorizou 17 estados a ampliarem em R$ 37 bilhões o crédito. Essa ampliação do limite vai até 2013 e é o resultado da melhoria da situação fiscal dos estados que está mais sólida e contribui para manter o crescimento da economia brasileira.